Fábio, foram divulgados então os novos dados de exportação. Batemos o novo recorde em Mato Grosso? A gente consolidou um recorde que já tinha sido registrado em outubro, que era o recorde em receita de exportação de carne bovina in natura. Só que em novembro a gente consolidou esse dado, chegando ao valor de 958 milhões de dólares. É um valor muito elevado, maior do que todos os outros que nós já registramos ao longo da história da exportação de Mato Grosso de carne bovina in natura. E somente então a carne in natura teve esse recorde na exportação? Não, os outros produtos da cesta de exportação de produtos de origem bovina também estão com uma demanda aquecida e os preços e os recordes também eles estão vindo. A gente pode citar aí um aumento de 17% em receita nas exportações de miúdos, 15% em volume desses miúdos. E isso é muito bom para o Estado, porque a gente está conseguindo escoar uma produção que está elevada justamente para atender essa demanda. O que justifica então essa alta na exportação? A alta principal, o principal motivo que a gente já falou e todos os analistas de mercado, eles vêm comentando durante o ano, é principalmente o dólar. Um dólar mais valorizado aqui para nós, um dólar mais alto, ele deixa a nossa carne mais barata para quem compra. Essa carne mais barata, os nossos compradores, os nossos parceiros comerciais do mercado internacional compram mais carne e isso favorece aqui a nossa venda. Claro, tem um lado negativo em tudo isso de uma maior exportação, é que a gente acaba ajustando a demanda no mercado interno e nós já verificamos reflexos no mercado interno de um preço da carne bovina um pouco mais elevado. Para onde vão esses produtos exportados? Tem algum destino específico? Sim, Mato Grosso, assim como o Brasil, exporta para mais de 100 países ao redor do mundo. O principal destino da carne é a Venezuela, como a gente já comentou, ela está chegando a responder por 30% do que nós exportamos de carne bovina. Só que o detalhe da carne bovina esse mês é que em outubro a gente teve a notícia na segunda quinzena de que a Rússia voltaria a comprar carne de uma planta nossa aqui ali do sudeste do Estado e naquele mês, com 15 dias, eles compraram alguma coisa de carne. Agora, no mês de novembro, quando eles tiveram aí, quando a gente teve 20 dias úteis para eles comprarem carne, a gente viu uma demanda mais alta da Rússia. Eles compraram 12,5 mil toneladas de carne, é um volume já bem expressivo em relação ao que eles importaram em outubro e é um fator bom para o Mato Grosso porque a gente tem um aumento de demanda. Isso é importante para o pecuarista e também para toda a cadeia da bovinocultura de corte. Com relação aos miúdos, o nosso principal destino é a China. 90% do que nós vendemos no mercado de miúdos, o destino é a China. O ano, então, irá se encerrar com recorde na exportação de carne. Sim, tanto em volume de carne bovina in natura, a gente está com 202 mil toneladas de carne bovina já exportadas até novembro. Lembrando que em 2010 o recorde de exportação de carne in natura foi de 208 mil toneladas, então é 3% menos. É muito provável que nós vamos passar esse volume registrado em 2010. Com relação à receita, como eu adiantei no começo, nós exportamos, nós já arrecadamos 958 milhões de dólares. É um volume muito grande, mas o que chama mais atenção é que pela primeira vez na história a gente vai conseguir passar a casa de um bilhão de dólares em exportações. Isso favorece muito também a cadeia da carne bovina, acaba capitalizando todas as indústrias que estão vendendo carne bovina aqui de Mato Grosso.